Música Foi uma infância difícil, já o admito isto várias vezes, não foi uma infância serena. Foi uma fase complicada, mas uma fase onde tu dás valor à vida. Fazer vida cigana nunca fiz, mas o sangue está cá. Sou uma pessoa que nunca estou contente com aquilo que tenho e acho que é isso que me dá força para trabalhar e para ver as pessoas que mais amo bem na vida. Música Mustang, Harry Potter, Ciganito, destas todas, há alguma em particular que gostes? Não. E miúdo, não tinhas nenhuma alcunha? Vieram-te todas com o futebol? Não, tinha. O ladrão. Não, estou dedicado. Música E consegues vestir-te de vermelho como hoje ou isso foi para me enervar? Não, isto é representar a seleção. Como é que o portista se veste de vermelho? Vire-me lá. Música Eu sempre fui um miúdo um pouco revoltado porque não é fácil. Quando tu saís dos estranhos, vês os pais dos teus colegas à espera deles. Na escola, vês os pais dos teus colegas a irem à escola buscar os filhos. Infelizmente não tinha isso, mas foi isso que me tornou a pessoa que sou hoje. E por vezes havia situações que ficava um pouco revoltado porque sempre que havia algo mal, era sempre eu. A culpa era a tua. Era mais fácil colocar logo o dedo a ti, não é? Era muito mais fácil, mas a vida é isto e nós temos que saber viver com isto. Houve uma reaproximação ao teu pai? Já eu estava no Sporting, tinha uns 8, 9 anos e a partir daí até hoje tenho uma grande... Reconheceste-o logo ao ele ter que se apresentar? Não, um pai é sempre um pai. E preparado para ser pai outra vez? Sim, estou feliz. Estou a passar um momento muito bom na minha vida. Mas foste muito namoradeiro antes de estabilizares e de teres a tua companheira. Na verdade? Tive as minhas fases. Mas era conquistador? Ah, sempre fui. Eu conquisto a vida. Quando há algumas pessoas que dizem que tu podias ter sido o melhor do mundo e ser eleito como tal, achas que não foste? Porquê? Por muita coisa. Sempre por culpa tua? Também. Também. Acho que podia aproveitar mais o talento que Deus me deu. Quando acabar o futebol, queres o que é para ti? É algo que eu ainda não penso porque acho que ainda devo muito ao futebol e ainda tenho muita coisa para fazer pelo futebol. E muito orgulho em investir esta camisola. É vermelho? Não, azul.